Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de brônquio cardíaco. Temos aqui essa tomografia computadorizada do tórax, reformatação MPR no plano coronal, janela de pulmão e observe aqui a traqueia, brônquio principal direito, e você veja esse pequeno brônquio aqui saindo do brônquio principal direito, descendo em direção ao coração. Trata-se aí do brônquio cardíaco, ok? Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.